Quem te vê aí sofrendo Prova não é pra quem quer, é pra quem sabe passar de peito aberto Luta não é pra covarde, só vence a batalha os corajosos Mas Deus mandou dizer pra você, tudo isso é paz e logo vai passar É preciso descansar em meia prova, no silêncio Deus trabalha Deus não vai deixar você continuar, nessa luta que você está passando Sabe que no tempo certo ele vem, com a vitória chegando Meu Deus do amor e a vida que vai me prender Um papinho agora, olha É aquele que te viu, foi um humilhado no pé Vai ver Deus te exaltar A bênção do Senhor é que vem no tempo de Deus Mas o segredo da vitória é sempre ser fiel Deus não repara a aparência, mas quem vê como viu O coração de Samuel Meu Deus, já é o último café Ah Senhor, tomara que meu esposo receba hoje Porque já está faltando tudo, tudo, tudo Hoje, vou fazer o último café Quem te vê aí sofrendo Não sabe a tristeza do teu coração Quem te vê aí chorando Muitas vezes no teu canto Muitas vezes no teu canto não te conhecem Prova não é pra quem quer É pra quem sabe passar de peito aberto Luta não é pra covado Só vence a batalha os corajosos Mas Deus mandou dizer pra você Tudo isso é paz e logo vai passar É preciso descansar e ver a prova Do silêncio de Deus trabalha Eu acho que tem alguém chorando Muitas vezes no teu canto Minha amiga, fica contra você, minha amiga, me fala, me fala, minha amiga, eu tô contendo. Não chora, minha amiga, não chora, Deus tá te abraçando em nome de Jesus, aleluia, meu Deus, eu te socorrei, em nome de Jesus, recebo o abraço do Senhor. Meu Deus, será que tá acontecendo alguma coisa com a minha amiga? Senhor, ela mora tão longe, o que eu posso fazer por ela? O que me resta é orar. Senhor, meu Deus, que o Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa visitar, meu Pai, a Tua filha, Daiane. Meu Deus, eu não sei, meu Pai, o que tem passado sobre a vida dela, mas o Senhor, meu Pai, é aquele que sonda a Deus e conhece o coração dela. Meu Pai, visita, Deus, o coração dela. Meu Deus, traz alegria pro coração dela, Senhor. Meu Deus, traz alegria pro coração dela, Senhor, meu Pai, a Tua filha, a Tua filha, a Tua filha, a Tua filha, a Tua filha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Milena, minha filha, por favor, prepare aqui o leite do seu irmão enquanto a mamãe termina de fazer o café. Tá bom, mamãe. Mamãe, o leite acabou. Não acredito, minha filha. Até o leite do Gabriel já acabou. Eu vou ter que ligar para o seu pai para ele fazer mais leite para o Gabriel. Agora, minha filha, vá lá brincar com o seu irmão que a mamãe vai ligar para o seu pai. Tá bom. Deixa eu terminar de fazer o café, depois eu ligo para ele. Tchau. 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 Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, diante da tua presença, Senhor. Primeiramente, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, porque o Senhor é grande em nossas vidas, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é santo, Pai. Meu Deus, estamos aqui, Pai, para apresentar, Senhor, a nossa situação nas tuas mãos. O Senhor possa vir em conta das nossas vidas, entra com providência, Senhor. Visita, meu Pai amado, o nosso armário, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor sabe, Deus, que nós já não temos mais nada, Senhor, dentro do armário, nós não temos mais nada para comer, meu Pai, mas nós cremos, meu Pai, no teu milagre, Jesus. Nós cremos, Pai, que o Senhor pode entrar com providência, Pai, porque, meu Deus, em nome de Jesus, nós vivemos, meu Pai, pela fé, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nos visita neste dia de hoje, Pai, nos visita hoje, Pai, eu creio, em tua providência, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Oito, cinco, ah, tá bom, tá, o próximo vai, pode deixar o próximo, tá, tá, tchau. Pronto, Carlos, você já começa amanhã, aqui está o endereço da obra que você vai começar a trabalhar, te esperamos amanhã às sete, boa sorte. Muito obrigado. Tchau. Pode entrar. Pois não, moço, pode falar. Então, moço, me pediram para passar aqui depois do expediente. Qual o seu nome? Vendê Luzon Moreira. Então, meu Deus, a empresa está passando por um momento muito difícil e vai ter alguns cortes. Por isso, te pediram para passar aqui, para estar assinando a sua demissão. Infelizmente, o seu nome está na lista. Mas, moço, ficar desempregada logo agora, no momento mais difícil da minha vida. Tenho tantas contas para pagar, dois filhos para criar, meu Deus. Moço, você não poderia fazer alguma coisa por mim? Tirar o meu nome dessa lista? Por favor. Olha, meninos, gostaria muito de poder te ajudar. Mas, infelizmente, eu não posso. Foram ordens do patrão. Mas, não fica triste, não. Com fé em Deus, em breve, você vai arrumar outro emprego. Pois é, moço, eu creio muito em Deus. Eu creio muito em Deus. Muito obrigado. Obrigado pelas palavras. E já estou indo. Tchau. Tchau, boa sorte. Quem te vê aí sofrendo, não sabe a tristeza do teu coração. Eu preciso fazer alguma coisa para minha amiga. Quem te vê aí chorando, muitas vezes no teu canto não te conhece. Prova não é para quem quer, é para quem quer. Aqui está perguntando. Quem foi o Descubriol do Brasil? Peso alto. Peso alto. Peso alto escadal, filha. Peso alto. Isso. Peso alto escadal. Percebe. Quando o Brasil foi descoberto, já tinha uma habitância. Quem eram eles? A mulher? Não, minha filha. Escreve aí. Eram os índios. Nossa. Eu tenho que fazer a janta com o Benil. Ele já está quase chegando. Milena, minha filha. Depois a mamãe te ensina mais, tá bom? A mamãe vai fazer a janta com o seu pai. Tá bom? Pode ir para o quarto. Tá bom? Tchau. 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 Meu Deus, acabou o feijão. E o venido está chegando para jantar. O jeito é fazer só as duas mesmas. E o venido está chegando. 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 que vocês vão sair de sua vida Dayane, nasce um beijo vai sentar aqui que eu preciso falar com você Venilson, eu já estou preocupada. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Daiane, eu não tenho uma boa notícia. Infelizmente, eu fui mandada embora do meu emprego. Eu não acredito. Já estava faltando tudo com você empregado. Imagine agora desempregado, oh meu Deus. O que será de nós? Ah, vou mandar um vídeo para ela. Eu creio que Deus vai falar com ela. Deus, visita ela. Visita a minha amiga, por favor. Mamãe, mamãe. Oi, minha filha. Chegou a mensagem. Deixa eu ver. Ah, foi minha amiga lá do Ceará que mandou para mim. Deixa eu ver aqui. Então, Hilary, eu senti no meu coração, a gente está louvando o número 193 da APA. Eu creio que Deus vai falar com alguém. Mas me diz uma coisa, você ensaiou em casa, que eu te mandei? Sim, pastor, eu vou sair. O louvor do jeito que a senhora pediu. Você ensaiou. Fico muito feliz de saber disso. Mas eu acho que dá para estar ensaiando mais um louvor, enquanto o pastor não chega. Porque daqui a pouquinho ele está chegando. Tá bom, então, pastor. Eu vou me ensaiar. Eu vou me ensaiar. E não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdeu a calma. Não tenhas medo, em desespera. Porque bem cedo, Jesus virá. Ele intercede, contive em alma. Espera nele, com fé e calma. Jesus de todos, Deus manda e salva. E te abençoa, dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdeu a calma. Não tenhas medo, em Deus esperas. Porque bem cedo, Jesus virá. Terás em breve, as dores finas. No dia alegre da sua vinda. Seguis, não tarda, espera ainda, mais um pouquinho, eu verás. Por que te abates, ó minha alma, e te comoves, perdeu a calma. Não tenhas medo, em Deus esperas. Porque bem cedo, Jesus virá. Porque bem cedo, Jesus virá. Música Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês, que nem Salomão, em toda a sua glória, se mexeram como qualquer deles. Ora, se Deus veste a minha época do campo, e hoje existe, e na manhã é lançado por mim, não fará muito mais por vocês, homens de pequenas festas. Então bem, eu acabei de receber uma ligação lá do escritório, e vou ter que passar lá para resolver o problema da minha decisão. E na volta, vou aproveitar e procurar o emprego. Não sei que elas vão chegar em casa. Tá bom então, Veniço. Mas tome muito cuidado, viu? Você sabe que aí fora tá muito perigoso. Ainda mais com essa doença aí, viu? Tá bom, Daíno. Não precisa se preocupar. Sim, Daíno. Não se esqueça de ir pegar a menina. Eu fiquei de buscada três horas na casa da vizinha. E como eu disse, não sei que horas vou chegar. Já tô indo. Tchau. Tchau. Se cuide, hein? Tá bom, velho. Você também. Tchau. Portanto, não se preocupem, dizendo, Que comeremos? Tchau. 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 Ai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. E te abates, ó minha alma, em ti comoves, perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque vem ser... Confiando o Fica em suas promessas, que são morridas e invalíveis pra te fazer. Confiando o Fica em suas promessas, que são morridas e invalíveis pra te fazer. Abertura 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 com ele, vai! E me despede, ou de minha alma, Deus espera nele, com fé e calma, Jesus de todos, Deus manda e salva, e te abençoa, e o sal e o céu. Com a dona do brinquedo? Muito bem, agora você vai assistir o vídeo passando o chão, tá bom? Então vai lá para o quarto, vai para o quarto, vai! Vai! Por que bem cedo Jesus virá? Verás em breve as dores finas, O dia alegre da sua vida Espeita e escutada Espera aí É, senhor, esse louvor me ajudou muito, eu preciso agradecer a minha amiga, quer saber? Eu vou ligar para ela agora, Eu vou ligar para ela, Alô? Quem é? Alô? Andréia? Sou eu, Daiane Daiane, minha amiga, Tudo bem? Nossa, realmente eu precisava falar com você? Então, estou te ligando para te agradecer por aquele louvor que você me mandou, Nossa, fez muito bem para mim, Falou muito comigo aquele louvor, Era tudo que eu estava vivendo, Sério mesmo, né? Pois é, falou muito comigo, Eu voltei a orar, Voltei a louvar, Eu estou orando de madrugada, E através das minhas orações, Está fortalecendo também meu esposo, Daiane, Coragem, Alegria para ele novamente, né? Porque ele ficou muito triste, Porque ele perdeu o emprego, Agora que eu entendi, Daiane, O sonho que Deus me deu, Estava preocupada, viu? Por isso que eu te mandei aquele vídeo, Pois é, minha amiga, Eu tive um sonho muito forte com você, viu? Um sonho, assim, sobrenatural, Que Deus me mostrou, sabe? E no sonho, minha amiga, Era como se a gente estivesse em um lugar bem escuro, E eu andava, Eu escutava um chove, E eu começava a andar nesse lugar, E aí, de repente, Eu via você, E eu via você aos prantos, Chorando muito, E eu te abraçava, E eu começava a orar pela sua vida, E você chorava, assim, Você sentia o abraço de Deus sobre a sua vida, Minha amiga, Porque o sonho foi muito forte, viu? Pois é, amiga, Deus realmente revelou a minha vida para você, Através desse sonho, E o vídeo que você me mandou, Falou muito comigo, E chegou no momento certo, Por isso que eu te liguei, Muito obrigado, amiga, E continue assim, viu? Deixando Deus te usar, Você não sabe o quanto, Deus falou comigo, Através desse louvor, Que você me mandou, Inclusive, Eu estava ouvindo ele agora, Pois é, minha amiga, E eu acordei, assim, Muito assustada, sabe? Porque foi um sonho forte, E eu fiquei preocupada com você, Fiquei o dia inteiro, Preocupada pensando em você, É por isso que eu te mandei o louvor, Por que você não vem para cá, Morar aqui, No que eu puder te ajudar, Eu vou te ajudar, Viu, minha amiga? Viu? Vem para cá para o Ceará, Vem morar aqui com a gente, Gostei muito da ideia, Então, quando o meu marido chegar, Eu vou conversar com ele, Tá bom, amiga, Tem alguém aqui batendo na porta, Eu acho que é minha mãe, Que eu ia deixar o Gabriel, Depois a gente conversa mais, Tá bom, minha amiga, Então, depois a gente se fala, Viu? Um beijo, Fica na paz, E um abraço, Tá bom? Manda um beijo para as crianças, Meu esposo, Tá bom? E se você decidir, Vem para cá, As portas estão abertos, Tá bom? E qualquer coisa, É só me ligar, Tchau, tchau, Fica na paz, Tchau, 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 tchau Se precisar, eu não vou passar. Tá bom então. Mais tarde eu vou na casa da senhora. Tá bom. Tchau. 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 Deus não vai deixar você continuar Nesta luta que você está passando Só que no tempo certo ele vem Com a vitória está chegando Meu Deus não tome a missa que vai te surpreender Até o alabimar no olhar ele enxugará Aquele que te viu chorando, humilhado no canto Vai ver se exaltar Apesar não tem hora em dia E o reino de Deus Faça sempre julgar E o reino de Deus é fiel Eu falo para a parede Mas tem bem como um filho No coração de Samuel Mas Deus mandou dizer pra você Tudo isso é paz e logo vai passar É preciso descansar e ver a prova No silêncio Deus trabalha Deus não vai deixar você continuar Nesta luta que você está passando Só que no tempo certo ele vem Com a vitória está chegando Minha amiga Oi Tanto tempo que saudade que eu estava de você Não é mulher eu também estava com tanta saudade Que bom que você conseguiu chegar né Sim graças a Deus Que pena que a gente não pode dar um abraço Pois é mulher doida pra te dar um abraço Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Como sua princesa cresceu Como ela está linda E o neném também está enorme Sim Pois então minha amiga Vamos lá pra casa E a gente conversa lá Mas vamos guardar as malas Vamos ficar? Sim vamos Vamos então Pode guardar aqui Pode abrir o carro Pode abrir Pode abrir o carro 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 Luta não é pra covarde Só vence batalhos todajosos Mas Deus mandou dizer pra você Tudo isso é fácil, logo vai passar É preciso descansar e ver a prova No silêncio Deus trabalha Deus não vai deixar você continuar Nessa luta que você está passando Sabe que no tempo certo Ele vem A vitória está chegando Teu Deus mandou e eu me sabe Mas isso que é bem A tua vida no olhar Ele enxergará Aquele que me viu chorando Humilhado no canto Vai ver Deus te exaltar A pensão do que agora é dia Vem do tempo de Deus A gente vê o que eu não vou Bom dia, Pai do Senhor Bom dia, Pai do Senhor Tudo bem? Tudo bem A gente dormiu bem? Sim, muito bem Vamos tomar café? Eu já preparei a mesa Vamos? Vamos Pode servir E cadê seu esposo? Vai vir tomar café com a gente não? Então mulher, é que ele saiu bem cedo Para procurar emprego É que a gente está vivendo Só com o acerto E o fundo de garantia E você sabe, né? Que acaba rápido É, eu sei, amiga Está bem difícil mesmo Mas eu queria que Deus Argue as portas No nome do Senhor Jesus É, eu sei, é, eu sei, mas eu quero que a gente está vivendo Deus vai fazer Em você e a sua vida Pode crer Deus vai fazer Milagre meu irmão Arguecer Deus vai fazer Seja por isso Eu sei Deus vai fazer E aí O que é isso? Amém, eu creio Falou que o Senhor vai procurar emprego, né? Vamos fazer a oração por ele? Vamos, vamos Senhor, meu Deus, meu Pai Meu Deus, nós queremos aqui, Deus apresentar, Senhor A vida, Senhor, de Teu servo, Benilson Meu Pai, que nessa manhã o Senhor possa visitar o Teu filho Meu Pai, a qual saiu para procurar emprego, Senhor Meu Pai, que o Senhor possa, Deus, abrir as portas do Teu filho Meu Deus, porque o Senhor sabe o que eles necessitam O que eles precisam do Senhor Meu Deus, eu te peço que as portas possam se abrir para o Teu servo Meu Pai, para a Tua filha Abençoa, meu Pai, este casal Abençoa a Tua família Meu Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar a vida deles Meu Pai Meu Deus, eu te peço porque nós queremos em Teu agir Nós queremos, meu Pai, o Teu poder E nós queremos, Senhor Que o Senhor, meu Pai, está na frente, meu Pai Que o Senhor possa abrir o caminho Que o Senhor possa, em nome de Jesus, meu Pai Deixar que o Senhor possa entrar, Pai, para a porta que o Senhor quiser abrir, meu Pai Meu Deus, nós abençoamos Ele, meu Pai Fica das coelhas, onde Ele estiver E guarda Ele, em nome de Jesus Amém? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A PERCÊ A DO ISTO A FORSTRAviv있 A Associação A SIDADE NO BRASIL É DIFÍCIL A gente sabe muitas coisas acumuladas, eu passo mais o tempo todo sozinha aqui em casa e é difícil, sabe, ficar sozinha e quando eu fico sozinha tem muitos pensamentos e não é fácil, né, ter depressão há muito tempo, eu morava com meus pais, eu vivia mais com ele, tinha uma companhia, já que não, eu fico direto desde casa sozinha e eu penso em muitas coisas. Pois é, Dani, eu sei que é muito difícil, né, mas eu creio que a sua mensagem chegou na hora certa, né, porque o socorro de Deus sempre vem sobre a nossa vida, né, e eu trouxe aqui a professora Daiane para também estar orando pela sua vida, né, porque eu sei que não é fácil, todos nós precisamos de socorro, precisamos de ajuda, né, e eu creio que Deus trouxe aqui para trazer o socorro para a sua vida, né, que eu também quero ler uma palavra para vocês, a gente fazer oração, tá bom? que se encontra lá em Salmo, Salmo 121, Dani, que fala assim, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, amém, Dani? É muito linda, Dani, essa palavra, né, qual sei o que eu quero falar sobre o socorro dele sobre a nossa vida, né, eu creio que Deus, ele viu o socorro no homem certo sobre a nossa vida, E eu creio que hoje o Senhor trouxe socorro para a sua vida, porque Deus, ele sabe até onde a gente apunha, até onde a gente suporta, e no momento certo, ele envia o socorro, e eu creio que hoje o Senhor envia o socorro para a sua casa, para a sua vida, viu? E sabe que o Senhor, ele te ama, e nós estamos aqui para te ajudar, estamos aqui para orar por você, porque nós vemos que você precisa de ajuda, né, como você disse, você, tudo que você tem passado, né, então eu creio que hoje o Senhor trouxe socorro para a sua vida, tá bom? Então vamos orar pela sua vida, em nome do Senhor Jesus? Vamos ficar de pé para a gente fazer a oração, Dani? Aí a missionária pode orar por lá do cordel, tá bom? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, neste momento, diante da Tua presença, Pai, meu Deus, em nome de Deus, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, Pai, porque Tu és grande, Tu és maravilhoso, Pai, que Tu és tremendo em nossas vidas, Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui, apresentando a vida, meu Pai, da Daniela, nas Tua mãos, pedimos que o Senhor possa pedir encontro, meu Pai, na vida dela, Pai, meu Deus, vai repreendendo todo o mal, tudo que não promete a Ti, Pai, toda a angústia, meu Pai, amado, no coração dela, todo o medo, Pai, vai repreendendo, Pai, vai repreendendo, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, vem com Teu socorro, Pai, sobre a vida dela, Pai, meu Deus, só o Senhor conhece, meu Pai, o coração dela, o Senhor sabe, meu Pai, que ela tem passado, Pai, o Senhor sabe, meu Pai, que ela tem passado, Pai, o Senhor sabe, sul, eu morreria, Jesus, e tu não visita ela neste momento, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, vença a vida dela, Eu creio no Senhor, meu Pai amado Tenho visto, meu Pai, o choro dela, Senhor Eu creio, meu Pai amado, no Teu milagre, Pai Abraça a vida dela, Pai amado, neste momento Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Continua com ela, continua a pessoa da vida dela, Senhor Em nome de Jesus, Pai Amém Muito obrigada pela presença de vocês Essa oração fez que me toca no coração Me doei bastante Espero que vocês possam ver mais coisas aqui na minha casa Muito obrigada Com certeza nós iremos, viu? Estaremos sempre prontas para te ajudar Sempre que precisar, pode chamar que estaremos aqui, com certeza Oi, moça, você tem alguma forma de emprego, né? Não sei não, nenhum momento não, mas quando eu lhe arrisco, tá bom? Vai, então, vamos cá, vamos lá T pastуюHH Não sei lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 COLOTHA COLOCon POR NO BRASIL TOCUM DA CASA COLOCon AMERIA Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, mamãe. Já tô indo. Tá bom, filha. Se cuida. Tá bom. Tchau. Tchau. Pastor, eu vou ali. Eu volto já já, tá? Tá bom, pastor. Espera aí. Tá bom. O pastor tá demorando. Você não acha, Hilary? Vamos sair desse carro. Tá muito calor. Meu Deus. Já gravamos vídeo em quase todos os lugares aqui. Pra onde eu devo ir hoje? Aonde eu devo gravar? Vamos esperar o pastor aqui, Hilary. Aqui tá mais fresquinho pra gente ficar. É mesmo, pastor. Aqui tá bem mais fresquinho na sombra. Pastor, eu tava me esquecendo. Deixa eu mostrar um negócio pra senhora. Pastora, a senhora lembra que na última gravação, a senhora, quando nós estávamos saindo, a senhora falou que... Louvou que nós iríamos louvar a ela que Deus tinha colocado no coração da senhora? Então, Hilary, eu senti no meu coração, a gente tá louvando, é o número 193 da APA, né? Eu creio que Deus, ele vai falar, né, com alguém. Mas me diz uma coisa, você saiu em casa, que eu te mandei? Sim, pastor. Eu saí. Louvou do jeito que a senhora pediu. Porque você saiu. Fico muito feliz de saber disso. Mas eu acho que dá pra gente estar ensaiando mais um louvor, enquanto o pastor não chega. Porque daqui a pouquinho ele tá chegando. Tá bom, então, pastor. Vamos ensaiar. Ah, lembro sim, Hilary. Por quê? Então, pastor, eu estava na minha casa e, como sempre, fui comer alguma coisa antes de dormir. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui nos vídeos. Eu me chamo Daiane. Moro na cidade de Pedra Branca. Que bom, Daiane, que Deus falou com você através desse vídeo. Eu também moro na cidade de Pedra Branca, no estado do Ceará. Vou deixar o contato do pastor. Um ano depois, eu estava me preparando para dormir e, mais uma vez, fui ver os comentários do vídeo. Um ano depois, eu estava me preparando para dormir. Muito obrigado, Hilary, por deixar o contato do pastor. Vou ligar para ele. Por nada, Daiane. Tenho certeza que os pastores vão te atender muito bem. Um ano depois, eu vou te atender muito bem. Um ano depois, eu vou te atender muito bem. Meu Deus, Filho, que coisa linda. Nossa, Deus está falando aos corações das pessoas. Realmente, é de Deus a gente continuar cantando. A gente não pode parar, porque, através dos nossos louvores, Deus está alcançando as vidas. E eu fico muito feliz por ela, que Deus possa saber só a vida dela, que ela possa, em nome de Jesus, ter a certeza a cada dia que o Senhor tem cuidado dela. E eu fico muito feliz por ela, que Deus está alcançando as vidas. É mesmo, pastora. Verdade. Para onde eu vou, Senhor? Me direciona ao lugar certo. Eu vou para a direita, para a esquerda. Não sei, meu Deus. Ah, já sei. Eu vou seguir por esta rua, à minha direita. Ainda não gravamos para cá. É isso mesmo. Eu vou seguir por esta rua. Demorei? Demorou. Onde você estava? Eu vou seguir por esta rua. Vamos lá. Vamos lá. A semana que eu comprei esse armário e ainda não vieram montar ele ainda, eu já tinha até esquecido que ele estava aí. Até tropecei. Já dá pra se contar nos três, ele é fiel e verdadeiro, ele tem com Deus um compromisso, eu prometi estar a mim mesmo. Já dá pra se contar nos três, ele tem com Deus um compromisso, eu prometi estar a mim mesmo. Tá bom, meu amor, a mamãe vai pegar algo pra você comer. Como Deus é bom. Deus mudou a nossa vida, eu não sei o que aconteceu com o Benilson, só sei que ele voltou diferente. Na última vez que ele saiu pra procurar emprego, voltou a orar, voltou a ler a Bíblia, tava até indo pra um monte. Meu Deus, não sei o que aconteceu, só sei que depois daquele dia, ele arrumou um emprego e a nossa vida mudou. Aqui, minha filha, comecei o Danone aqui. Aqui. Eu preciso fazer alguma coisa para agradecer a Deus por tudo que ele fez. Ah, já sei, vou chamar aqueles pastores que eu conheci pela internet, para fazer uma oração na minha casa. Vou ligar para eles. Depois, eu vou chamar minha amiga Andréia para participar da oração. Então, pastora. Agora, a gente andou muito e o único lugar mais apropriado que eu achei para estar gravando é aqui. Esse lugar aqui. Aqui tá bom, pastor. Tá muito bom aqui. Não é mesmo, Rui? É, também acho que vai ficar bom pra você. Da última vez a gente gravou lá na frente, né? Sim. E eu estive olhando aqui, parece que quase todo lugar que a gente vai a gente já gravou. É, aqui é bonito, tem lugar florido, tem umas coisas no chão. Pois é. Legal, gostei. Deu florido? Sim. Mamãe? 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 Oi, minha filha. Mamãe, cadê o papai? Que eu não vejo mais ele em casa. É, minha filha. Seu pai começou a trabalhar agora. Por isso que ele não para mais em casa. Graças a Deus que ele voltou a trabalhar. Inclusive, eu tava pensando nisso agora, minha filha. É por isso que eu estava tão longe. Eu tava pensando aqui comigo o quanto Deus é maravilhoso. Antes, você pedia algo pra comer e eu não tinha pra te dar. Hoje, olha o que Deus fez. Tem até dananinho pra você tomar. É mesmo, mamãe. Deus é muito bom, né? É sim, minha filha. Tudo que nós temos hoje foi Deus que nos deu. Então, Milena, agora que você já comeu, vai lá pro quarto brincar com seu irmão. Tá bom? Tá bom, mamãe. Tá bom, mamãe. Então, Tatiane, eu estive observando os últimos vídeos e eu percebi que precisamos ensaiar mais, precisamos nos dedicar mais para sair um louvor mais perfeito, para que a gente possa conseguir tocar no coração das pessoas. É verdade, pastor. Precisamos realmente melhorar mais mesmo, ensaiar mais, para ficar mais bonitos, né? E precisamos ensaiar muito mais. Eu já falei pra você, né, Hilary? É verdade, pastor. Eu vou fazer o meu melhor pra mim, ensaiar mais, para os vídeos sairem com mais perfeição. Muito bem, Hilary. Isso mesmo, né? Daqui pra frente, nós vamos melhorar muito mais, vamos fazer um trabalho perfeito pra Deus, né? Porque nós estamos louvando pro Senhor. Então, nós temos que dar o nosso melhor pra Ele. É verdade, pastor. Eu gosto com a senhora plenamente. Afinal, a gente está ganhando almas pra Jesus, né? Verdade. Eu também vou me esforçar com o meu violão. Então, eu vou lá pegar o violão. Eu também vou me esforçar com o meu violão. Eu vou te dar o meu violão. Espera aqui só um minuto. Alguém ligando pra mim. Então, eu vou louvar o que eu louvou hoje. Oi? Eu gostei mais de louvar que ele é alma batida. Ah, legal, né? Os planos mudou, nós vamos gravar aqui, não é nada demais, recebemos um convite para estarmos fazendo uma visita e nessa visita a gente vai estar louvando, vai estar pregando a palavra e inclusive é uma mulher que acompanha o nosso canal e ela descobriu que a gente mora aqui, inclusive ela mudou para cá recentemente, descobriu que a gente mora aqui, descobriu o nosso telefone e pediu para a gente fazer uma visita hoje, duas horas da tarde. E aí, em vez de gravar aqui, a gente vai gravar lá, vamos? E aí, em vez de gravar aqui, a gente vai gravar lá, vamos? Eu gostaria muito que você pudesse vir e participar da oração junto comigo. Sim, minha amiga, com certeza, será uma honra estar com você, estarei sim, agradeço muito pelo convite, viu? Eu é que agradeço, amiga, por você atender o meu convite. Então, te espero aqui, duas horas da tarde. Música Pai do Senhor, tia. Pai do Senhor. 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 Que bom que o Senhor veio. Como é, pastora? A pastora está aqui. Com licença. Pode entrar, fique à vontade. A casa é de vocês, Senhor. Pai do Senhor. Vamos estar lendo aqui uma palavra no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Diz assim a palavra de Deus. Pai do Senhor. 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 Amém, Jesus. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Em Jesus. Eu tenho alegria. Em Jesus. Oh, doce amonia. Em Jesus. Descubro a paz de Deus. Em Jesus. Amor em alavra. Em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus não adorável, em Jesus, o mal não temer. Em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, conversão inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não tem o mal e a morte, em Jesus, estou firmado e forte, em Jesus, eu vago por uma morte, em Jesus, eu sempre me vencer. Então, pessoal, vamos cantar mais um louvor, nós vamos louvar mais um louvor, tá bom? A pastora Tatiane vai estar louvando aí, todo mundo acompanha, depois a gente vai orar. Vamos louvar, eu fiz a tia, né, Ríola? É. Ofereço para a irmã Daiane, que Deus possa falar tremendamente a louvor a sua irmã. Ofereço para a irmã Daiane, que Deus possa falar tremendamente a louvor, que Deus possa falar tremendamente a louvor, que Deus possa falar tremendamente a louvor. Quando as horas do relógio, se demoram a passar, nesse tempo é necessário, pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. Eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. Eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. Eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. Hoje na tua vida, cuido eu. Eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. Eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. Eu cuido de ti, descansa em mim. Deus Danae Ah, meu amor e que eu cuido de ti, descansa em mim. Ele cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. A Deus suplitas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera. Porque bem cedo, Jesus virá. Ele intercede por ti minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus vai e salva, e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera. Aleluia! Porque bem cedo, Jesus virá. Terás em breve as dores vindas, no dia alegre da sua vida. Sem Cristo cantar, espera ainda, mais um pouquinho, eu verás. E te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera. Porque bem cedo, Jesus virá. Amém. 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 Marcou a sua vida? Sim, com certeza Então Deus mudou radicalmente a sua vida? Com certeza Então, depois que eu ouvi esse louvor Comecei a me renovar A peça do Senhor Aí eu conversando com a missionária dela Minha conselhão de mundo Ela me deu a ideia de voltar Para o Ceará Aí estou aqui Meu esposo demorou muito para encontrar um emprego Mas consegui, graças a Deus Por isso que ele não está aqui agora Vamos orar? Amém Senhor nosso Deus e nosso Pai Criador dos céus e da terra Entramos na tua presença neste momento Queremos te agradecer pela vida da tua serva Que o Senhor muito tenha abençoado E vai abençoar muito mais a vida, Pai A tua serva, a nossa irmã Gaiane Também, Senhor meu Deus, o seu esposo Seus filhos Abençoa poderosamente Abençoa a vida também da irmã André Que está aqui Da Hilary Da minha esposa, a pastora Tatiana Abençoa a minha vida Abençoa o nosso ministério Que o Senhor possa abençoar Poderosamente a vida da tua serva Daiane Em todas as áreas da vida dela, meu Pai E assim como o Senhor tocou E mudou a escolha dela Através dos robôs que nós colocamos na internet Faça isso na vida de outras pessoas Milhares de pessoas que o Senhor possa tocar no coração deles Abençoa a Deus Abençoa a todos, Pai Em nome de Jesus Amém E graças a Deus O irmão, o irmão, o que você perdeu Vou trazer de volta ao que é seu Meio que você é seu E você aí E não te esquecer Veio te encontrar E te abraçar E te convidar Para morar Com ele e seu palácio Pode acreditar Levante de um braço Adeus Eu te abraçar Eu te abençoa Eu te abençoa Eu te abençoa Eu te abençoa O sete, jamais vou desprezar você, prometi não vou me esquecer não, da aliança que eu fiz com Jonatas, e abençoar os seus, vou abençoar você, vou instituir o que você perdeu, Vou trazer de volta o que é seu, entre você e te suerda, em você aí o rei não te esqueceu, veio te encontrar e te abraçar, e te convidar para morar, com ele em seu palácio pode acreditar, levante e dê um braço, adeus ou deba, foi instituir o que você perdeu, Vou trazer de volta o que é seu, entre você e te suerda, em você aí o rei não te esqueceu, veio te encontrar e te abraçar, e te convidar para morar, com ele em seu palácio pode acreditar, Levante e dê um braço, adeus ou deba. Na casa do rei tu vai morar, levante e dê um braço, adeus ou deba. Amém.